Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sorteio da Copa do Brasil 2023. Veja os jogos da segunda fase e resultados. Os vencedores de cada partida se classificaram para a terceira fase. Eles se juntam a 12 clubes, que já tinham vaga garantida. A CBF fará novo sorteio para as fases seguintes. CSA-X Brusque Santa Catarina, 16.03, 19h Rei Pelé. Grêmio X Ferroviário Ceará, 16.03, 20h Grêmio Arena. Vasco XABC, 16.03, 21h30, São Januário.